João, capítulo 19, verso 3, diz, Eu quero trazer você um pouco a refletir sobre o palco da redenção. Era uma sexta-feira de Páscoa. Parecia ser um dia comum, mais uma data festiva, mas tinha algo de diferente. A quem os seguidores chamavam de Messias, rei dos judeus, foi entregue aos fariseus, que queriam a sua morte, para que se cumprisse a vontade daqueles que conspiraram contra Jesus. Ele foi entregue ao poder de Roma, nas mãos do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Nas mãos dos fariseus, dos soldados, Jesus, o Messias, foi humilhado, zombado, castigado, cuspido e torturado. Colocaram-lhe uma coroa de espinho em sua cabeça, vestiram-lhe um mútu real e, em tom de deboche, o ridicularizaram, chamando-o rei dos judeus. Nas mãos de Pilatos, que tentou esquivar-se de alguma maneira daquela situação, a sentença lhe foi dada. Jesus foi condenado à morte por aqueles homens. Morte de cruz. Mesmo sem pecado, Cristo assume a culpa que não era sua. Neste momento, Cristo assume a culpa dos pecados da humanidade. Na cruz, Cristo sofreu a mais terrível dor. O peso dos pecados da humanidade foram colocados sobre ele. Ali, em Gógota, na cruz do Calvário, Jesus agonizou e foi até o fim. Suas mãos e seus pés foram perfurados e pregados no madeiro. Seu sangue foi derramado. A ira divina foi colocada sobre ele. Cristo sofreu o peso, a dor, a agonia dos pecados dos homens. As forças já lhe faltavam. Já quase não havia fôlego. Que dor insuportável é essa que ele carregaram? Ele recebeu sobre si os nossos pecados. De todos nós, sim. Aquele que não tinha pecado, tornou-se pecado por nós. A maldição e a condenação que era para mim e para você foi colocado sobre os ombros de Jesus. Sobre ele, estava aquilo que quebrou a nossa comunhão e nos separou de Deus. A culpa era nossa e a queda quebrou a nossa comunhão. O pecado nos separou de Deus, nos tornou-nos rebeldes. A culpa que estava sobre Cristo era minha, era sua, era de todos nós. A queda do homem cortou a nossa relação com Deus. O pecado feriu o propósito pelo qual fomos criados. Em pecado, o ser humano percebeu-se nu, vulnerável, temeroso e envergonhado. Ele foge e tenta se esconder de Deus. Ele busca intensamente algo que agora possa preencher o seu vazio. Ele se torna idólatra, cheio de vaidades, cego e aprisionado pelo pecado que afeta todos os seus relacionamentos fundamentais que cercam a sua existência. O ser humano experimenta um conflito terno consigo mesmo, descrito por sentimentos de vergonha e medo. Ele foge do criador, evita a relação com aquele que lhe sustenta a vida. Ele vai perigamente por este mundo em busca de algo que possa lhe dar segurança. Economia? Política? Saúde? Bens? Sucesso? Fama? Vacinas? Hospitais? Família? Nada disso dá segurança, mas apenas agrava o sofrimento e a agonia dos homens. Sem Cristo e separado de Deus, o homem está morto em seus delitos e pecados e incapaz de mudar a condição em que se encontra. Na cruz, Cristo muda a nossa condição e ele dá um brado de vitória. Cristo paga o preço da nossa morte e concede graça a todos nós. Ele disse, está consumado. Este grito de Jesus não é um grito de morte, mas de vida. É o grito da vitória. Jesus paga o preço morrendo em nosso lugar. Na cruz, Jesus disse, quase sem forças, mas com todo o poder e autoridade que lhe foi conferido. Está consumado. Esta é a sexta palavra das sete que ele proferiu na cruz, na mais profunda dor que um homem poderia suportar. Está consumado. O original é apenas uma palavra, tetelestai. E essa palavra tetelestai é uma palavra de vitória. Naquele momento, Jesus cumpria todo o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Fecha-se um ciclo. Aquele homem que deixou-nos um modelo de vida e valiosos ensinamentos, agora cumpre cabalmente a sua missão. As escrituras se cumpriam. O que os profetas anunciavam por toda a história se cumpria no Filho de Deus, Jesus Cristo. Está consumado. Tetelestai. Assim Cristo completa a sua missão e o seu trabalho. Todo o plano da salvação, desenvolvida por Deus na eternidade, estava se cumprindo neste momento. O Filho, neste momento, dizia ao Pai, tetelestai, está cumprido, está pago. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu o propósito de morrer em favor de suas ovelhas. Ao dizer tetelestai, de ter dívida. Neste momento, Jesus coloca um carimbo sobre nós, dizendo, está pago. A dívida que era nossa, minha e sua, foi pago com o sangue de Jesus. Tetelestai, também não dá Jesus a posse pelo resgate sobre nossas vidas. Fomos comprados por Jesus e na cruz ele fez o pagamento com um alto preço, preço de sangue. Com sua morte na cruz, Jesus cumpriu a sua missão como sendo o nosso resgatador. Fomos resgatados por Jesus e reconciliados com Deus. Em Cristo, fomos reconciliados com Deus, perdoados, resgatados. A culpa já não põe mais para os nossos ombros. O castigo que nos trava a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo pagou por completo a nossa dívida e nos deu a escritura e a posse da vida eterna. Não foi mérito, foi graça, foi amor, foi por mim e por você. Hoje, eu e você podemos desfrutar de um relacionamento pleno, de comunhão e intimidade com Cristo, pois fomos libertos, perdoados, resgatados. Cristo levou as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas transgressões. O relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, agora é restaurado pelo Cristo e nós temos livre acesso ao Pai. Podemos enxergar, então, para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Podemos enxergar a eternidade, o dia em que estaremos com Ele face a face. Não são mais as circunstâncias terrenas que determinam a nossa história. Não são esta pandemia que determina a nossa história. mas o sacrifício de Cristo na cruz, que nos livrou da morte e do pecado e nos reconciliou com Deus, nos dando a vida eterna. Após o grito final, Cristo entrega o seu Espírito. Ninguém o tirou a vida. Ele voluntariamente se entregou por cada um de nós. Essa história não terminou aqui na sexta-feira, mas no domingo, no terceiro dia. Cristo ressuscitou e venceu a morte. Hoje é sexta, mas o domingo há de chegar, pois Ele não está mais pregado na cruz e nem na sepultura onde foi colocado, mas está sentado à direita de Deus Pai. Hoje um dia voltará, não mais como cordeiro, mas como rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que dividiu a história, aquele que entrou na história, rei na sua vida, pois Ele está vivo e sua mensagem continua ecoando, alcançando e transformando corações por gerações. Tetelestai está consumado, estamos livres e Ele, sim, Ele vive. E aí E aí E aí Obrigado.